Música Nesta terça-feira dia 2, celebrando o dia mundial da conscientização do autismo e o início do Abril Azul foi realizado em Arco Verde uma caminhada de conscientização do autismo A Avenida Antônio Japeaçu ficou azul e branca Pais e filhos celebraram a luta contra o preconceito enfrentado por quem é portador de autismo O autismo é um distúrbio neurológico, é considerado como uma síndrome onde acomete a criança na área de atraso de linguagem, na dificuldade de interação e no tipo de comportamento, que vem os movimentos repetitivos é aquela dificuldade com a quebra de rotina, são as principais características Quando é que os pais podem perceber que a criança é autista? Algumas crianças a partir dos 6 meses de idade a gente já percebe que é aquela criança que não faz o contato visual, na hora que está mamando ela não olha para a mãe ela não responde aos sorrisos, aquela criança que se você botar no berço ela passa o dia todinho lá e não dá trabalho ou então aquela criança que não para de chorar, isso já são sinais para procurar um neuropediatra Quem é que identifica esse problema? O diagnóstico é dado pelo neuropediatra, mas o ideal é que toda avaliação seja feita por uma equipe interdisciplinar com o terapeuta ocupacional, o psicólogo, o fono e o neuropediatra Como é que as pessoas podem ajudar um autista? Vai depender muito da individualidade de cada um, da necessidade de cada um mas o mais importante é incluir, é você não ter o preconceito, é se desprender de todos os preconceitos que existem de toda aquela ideia de que todo autista é genial ou que todo autista é agressivo e o importante é respeitar com as diferenças de cada um Luciana Nunes Barros descobriu que a filha era autista, bebê A mãe afirma que ainda há muito preconceito, por isso a importância da conscientização Desde ela bebê, porque ela não interagia direito, ela não gostava de braço Quando a gente chamava, ela não virava os olhos para a gente, não virava o rostinho para a gente para corresponder Demorou a falar, demorou também a andar E o que me alertou foi uma crise convulsiva que ela teve sem febre, sem nada Aí imediatamente levei a um neuro, um neuropediatra E o diagnóstico foi um pouco difícil porque o dela é um autismo leve Aí foi preciso três anos para que fosse fechado o diagnóstico de autismo Além do autismo, ela é deficiente intelectual E aí como é que a senhora trata essas dificuldades no dia a dia? Graças a Deus nós temos o Mensana, a equipe multidisciplinar também, que nos ajuda muito E a gente vai aprendendo, é um eterno aprendizado, né? Todo dia uma novidade, todo dia uma vitória E assim a gente vai levando Qual o recado a senhora daria para pais e para as pessoas também que não têm filhos autistas? Que ensinem seus filhos a aprenderem a conviver e a respeitar nossos filhos que são especiais Porque tem determinadas mães que evitam o contato de seus filhos com os nossos Que são especiais Porque muita gente pensa que autismo é doença Autismo não é doença, é um transtorno no cérebro Então não é contagioso Contagioso é o preconceito que espalham, né? A segunda caminhada é para conscientizar a população sobre o autismo E marca o dia internacional da conscientização do autismo aqui em Arco Verde Essa caminhada é realizada através de uma parceria do Hospital Mensana Da Fundação Terra De escolas aqui do município E de pais de crianças autistas Tivemos a grata satisfação de ter a OAB A primeira comissão do direito à pessoa com deficiência aqui de Arco Verde É a primeira gestão e é a nossa parceira A Escola Conviver e a Inter Arcos Que é uma clínica multidisciplinar Com profissionais de várias áreas que atuam também com pessoas com crianças autistas Como é que é o dia a dia das crianças autistas lá no Mensana da Fundação Terra? É um trabalho que é um trabalho realizado, como você diz, dia a dia É um trabalho de integração sensorial principalmente Tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista intelectual, visual, auditivo Então é um passo a passo para a conquista das aquisições que essas crianças precisam Quantas crianças são atendidas lá no Mensana? Mais de 100 crianças, em torno de 105 crianças Eu não sei se aumentou porque a cada período vai aumentando mais Algumas semanas vão chegando mais crianças Mas a gente estava com a contagem de 105 crianças Mesmo com esforço pela causa, as barreiras ainda são grandes Segundo especialistas, o preconceito e a discriminação São os maiores problemas enfrentados por autistas e suas famílias A Organização Pan-Americana de Saúde indica que atualmente A cada 160 crianças, uma tem o diagnóstico Ao aplicar o índice, cerca de 241 mil crianças seriam autistas no Brasil A estimativa, contudo, é que o número seja muito maior Chegando, de acordo com especialistas, a 2 milhões de brasileiros Cassiana Domingos é professora de uma escola particular em Arco Verde Que recebe crianças autistas Ela explica a metodologia pedagógica aplicada em sala de aula Para portadores de autismo Nós da Escola Conviver, nós recebemos várias crianças autistas E nós temos um acompanhamento permanente com eles Dentro das atividades, a questão da interação Escola, família, a gente tem toda uma parceria com os pais Porque a gente acha importante haver essa ligação, essa parceria E a gente procura, da melhor maneira, fazer com que eles sejam tratados Como crianças normais Que é dessa forma que a gente os vê E integrando junto às outras crianças Poucas escolas recebem crianças autistas, não é? Aqui em Arco Verde, por exemplo, quantas escolas recebem crianças autistas? Olha, exatamente o número eu não sei te dizer Mas o que eu sei te dizer de certeza é que a Escola Conviver Há 20 anos, ela já faz esse tipo de trabalho No qual, no início, foi um desafio grande para a gente Foi um desafio muito grande Porque hoje somos pioneiras com relação a isso Mas que foi um desafio enorme para a gente na época E hoje, com o caminhar, com a evolução que a gente teve Durante todos esses anos com essas crianças A gente consegue realizar hoje um trabalho muito significativo A educação pedagógica de uma criança autista é diferente? Sim, é diferente A gente tem todo um planejamento A gente tem todo um trabalho voltado para eles E de permanência, né? De, assim, a gente procura fazer com que estejamos sempre mais junto deles Claro que tem as outras crianças Mas o nosso olhar para eles é diferenciado Justamente por conta disso Glaucia Maria, coordenadora da Educação Inclusiva Do município de Arco Verde, explica como é feito o atendimento De crianças autistas na rede municipal de ensino Eles estão incluídos em sala comum Com todas as deficiências Em todas elas, o procedimento é o mesmo Hoje nós temos 69 profissionais de apoio escolar Dando esse suporte ao professor regente Com quatro salas de AEE, que é o apoio educacional especializado Nucleando atendimento Uma na Leonardo, outra na Barão Uma no espaço rural E uma na Alfabeto E como é a demanda dessas escolas em relação às crianças autistas? É muito procurado? É muito procurado Nós temos hoje mais de 200 Eu digo mais de 200 porque sempre surgem mais casos Começamos com 13, né? E hoje temos mais de 200 com 69 profissionais de apoio escolar Como é que você avalia a educação, então, inclusiva no município de Arco Verde? Eu acho que vem avançando muito Muito mesmo Eles não tinham visibilidade E hoje eles são reconhecidos dentro da sua especificidade Junto com os pares Em sala comum E a gente tem conseguido, assim, grandes sucessos Crianças ou adolescentes com dificuldades muito grandes em casa Que estavam invisíveis Foi para a escola Juntou-se aos pares E teve um resultado espetacular Eles fazem a interação normal como qualquer outra criança Dentro das possibilidades Da limitação e das possibilidades A gente tem que ver com a escola 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 A gente tem que ver com a escola